Este programa é patrocinado por Telefônica Santander Serasa Experian e Sebrae Bom dia, eu sou o Thiago Aguiar e esse é o Atitude BR, um programa feito para você que é empreendedor ou que sonha em ser um. Nós já falamos várias vezes aqui que o empreendedor é movido a desafios. A cada dia uma nova situação, uma escolha ou uma decisão. Tudo isso faz parte do seu dia-a-dia e, por que não, do seu DNA. Eventualmente, a situação pode ficar mais difícil ou até mesmo se agravar. É o caso daquela palavrinha da qual ninguém gosta, crise. Da mesma maneira que nós adoecemos, a mesma coisa acontece com as empresas. Elas entram em crise quando a sua estrutura não consegue reagir aos fatores internos ou externos que as atingem. Mas, felizmente, sempre existe algum tratamento indicado para a crise. Alguns com resultados mais eficazes do que os outros. E isso vai depender da sua capacidade como empreendedor. E no programa de hoje, nós vamos ver como é possível levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Não perca! Olha, quando uma crise surge, possivelmente os sinais de alerta já vinham sendo emitidos. E alguns empreendedores conseguem perceber logo esses sinais e traçar uma estratégia para evitar que a crise se instale. Outros já não, só se dão conta da existência de problemas quando eles já estão instalados e afetando a saúde da sua empresa. Em alguns casos, os empreendedores são surpreendidos por situações que fogem a seu controle e só então se dão conta das fragilidades que existem na estrutura do seu negócio. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Grupo Inal, que atua no segmento de saúde e a D2 Videoproduções, especializada na transmissão de eventos para emissoras de televisão. Essas duas empresas viveram crises absolutamente diferentes, mas suas trajetórias são igualmente inspiradoras para todos nós. E vocês já vão entender porquê. O Atitude BR está começando agora. Com vocês, os nossos protagonistas de hoje. Bem, eu estou aqui há sete anos, então eu vou me reportar a esse período, porque eu sei que toda empresa média tem suas crises, ela vive crises, mas eu vou me reportar ao período mais recente, que é o que eu vivi. Nesse período nós tivemos, há três anos atrás, no fim de 2007 e no início de 2008, uma crise decorrente de uma série de aspectos que afetaram o nosso negócio. Então, a crise mais recente do nosso grupo ocorreu no final de 2007 e início de 2008. O grupo vinha observando um crescimento muito grande desde 2000. Chegamos praticamente no limite de crescimento do grupo aqui na região leste, na cidade de São Paulo. E tínhamos, então, interesse em investir aqui na zona leste, aproveitando a nossa sinergia comercial em um outro negócio. Ou seja, num hospital geral, oferecendo para esses clientes do grupo uma alternativa de produto mais sofisticado, que seria um hospital de média e alta complexidade. E a demanda crescia via crédito. Não havia razão para nós temermos que houvesse qualquer tipo de problema em relação à disponibilidade do crédito para o investimento e em relação à demanda. Foram quase três anos entre o início, que foi por volta de janeiro, fevereiro de 2002, até a conclusão efetiva da dissolvição societária. A assinatura do contrato nosso se deu em julho de 2005. O D2 surgiu em 1986. Eu entrei na área em 79 a convite do Raul, que é um grande irmão, amigo, que me contava as histórias, as externas. Eu me encantei, me apaixonei pela área. Ele me convidou para ir trabalhar numa produtora. Eu não conhecia absolutamente nada, nunca tinha visto, pelo contrário, eu só ouvia contar. Eu acabei topando o desafio e entrei numa produtora em 79. Até que em 96 nós montamos a D2, que era uma empresa mais voltada para a transmissão de eventos. A gente passou a montar unidades móveis de transmissão. Fomos meio que pioneiros aí nessa época. E essa sociedade nossa dava muito certo. A sociedade é uma coisa muito complicada. E com a gente era uma coisa muito legal, porque eu sempre cuidei da parte administrativa financeira e atendimento. E o Raul era um cara mais operacional. Mas, como ele adoeceu e faleceu, tinha que mudar todo o formato da empresa. Porém, a crise maior veio aí, que a viúva não aceitava. Ela não aceitou a função dela simplesmente de ser uma cotista. Ela não era uma simples sócia. Era a mulher de um grande irmão, de um grande parceiro. E existiam acordos antes, eu com o Raul, de fidelidades familiares, etc. E tal, que ela realmente não absorveu isso. Como eu disse, foram crises absolutamente diferentes. Uma de origem financeira, outra emocional. Mas as duas ofereceram iguais riscos à sobrevivência das empresas. O que nos interessa observar é que, independentemente da origem da crise, o comportamento e as atitudes dos empreendedores é que determinam a saída dela ou não. É o que vamos ver daqui a pouco no Atitude BR. Não saia daí! Saia daí! Saia daí!